Serotonina versus cortisol. Muita gente exagera na preocupação com a alimentação. PH da água, sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Entretanto, esquecem de se preocupar com as emoções. O doutor Juan Itzig estudou as características de alguns longevos, aquele pessoal que vive bastante, principalmente os saudáveis, e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam o organismo, explica. As condutas S, serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina. Enquanto as condutas R, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S geram atitudes A. Ânimo, amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D. Depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Eu sou Roberto Barreto Locutor e cheguei à mesma conclusão que você. Aprendendo esse alfabeto emocional, vamos viver mais tempo e melhor, porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para viver muitos anos de forma saudável. Então desejo que você que está me ouvindo tenha uma excelente vida, plena de serotonina. E não se esqueça, isso vale a pena compartilhar.